O que é o Danilo? C'est pas, bonjour à tous, bonjour à tout le monde, c'est la maman Eliane. Je voudrais juste venir vous dire que je n'aime pas les gens qui mentent. Catino não jogou à Nice. Catino chegou à Nice à 16h. Ela fez um selfie para dizer aos gente que ela estava à Nice. Eles foram entrar no restaurante. Eu vou te dar os detalhes. Não é uma sala ou qualquer outra. É um restaurante que é usado à qualidade caritária à Nice. Um restaurante louou por uma pessoa que já me perguntou várias vezes de vir comer para ela. Porque eu sempre traine um grupo de pessoas que fazem as recetas em todos os magasins de Nice. Como a Cana, porque eu sou uma pessoa que você conhece hoje, eu sou uma patriota. Eu amo todo o mundo. Então, Catino chegou à Nice à 16h, ela fez um selfie. É isso que ela me deu como conto rendu. E eu já estava em Nice. Antes de fazer uma video, você já viu. Depois, eu fui obrigada de vir à Cana. Então, eu tivemos os impérativos à Cana. Eu fui revenu à Cana. E quando eu vi o directo, como a brigada anti-sardinária já estava lá. Eu me deixei para receber esses jovens. E depois, a brava dame gabonaise d'origine, que está com nós para soutenir nosso combate. Eu quero dizer que nosso combate não é o que nós não nos detestes. Nós não nos detestes. Nós não temos nenhum problema com os artistas. Nós não temos nenhum problema com os artistas. Não precisa fazer uma amalga. É a única vez que eu estou dizendo que eu estou dizendo que há pessoas que têm o cérebro menos desenvolvido que os outros. Eu compreendi bem que há pessoas que têm o cérebro menos desenvolvido que os outros. Mas, escutem-me bem. Nós não temos nada contra os artistas. Mas nós nos empurramos de dançar. Porque o Cameroun não é capaz de dançar neste momento. Nós temos mortos que estão em todo momento. E nós não aceitamos que alguém virem se cair de frente aos outros, como se ele fosse feliz. Nós não temos problemas com os artistas. Nós temos problemas com os que estão felizes de situação que se acontece no Cameroun. É lá que nós temos o problema. Catino não tem dançar. Nós tínhamos de 11 filhos. Eu esti chegando um pouco a 21h39. E nós tínhamos dois. Nós não tínhamos só. E eu já alertei todos os outros de Denise que apoia minha acção. Eles sofrem, mas não nos falam. Mas hoje, muitas das pessoas falam. Hoje, nós estamos em um estado onde nós não lutamos. Nós não lutamos para um partido ou um outro. Nós lutamos para a liberdade de nosso país, que é preso em otagem pela franc-maçonneria. Você quer que nós falamos para isso em que língua? Você quer que nós falamos para isso em que língua? Para que eles me dizem que eu não me maquilé, eu me fico, eu faço meu âge. Eu sou à 50 anos. Eu não me maquilé. Então, eu não me maquilé. Algo que eu não me maquilé. E por que eu não me maquilé. Eu não vouبي-me saber as histórias béticas. Eu não me maquilé. E eu não me maquilé. Eu vou ter que eu não me maquilé. Eu vou ter que você når você um pouco o seu cervello. E que eu estou aqui. Quem é embrouillada com a sardine. Evidem. Catino não jogou, eu vi os pequenos membros do RDPC que eu gero em Nice, eu conheço todos eles, e todos me conhecem. Quando eu cheguei em Nice, há 10 anos, eu cheguei meu primeiro magasino em Nice, eu conheço todo o mundo e todo o mundo me conhece. Todos os que eu vi aqui são os pequenos membros do RDPC, que são partidos para soutenir a filha Bami Lekela, que dizemos que está chegando. Eu não sei o que aconteceu com vocês, mas o problema não são os artistas. Eu fui obrigada de insultar Catino, porque eu me encontrei face a esse monstro. Eu não diria que era uma mulher de um certo âge que deve se respeitar e contar uma história aos filhos. Como eu estou fazendo isso. Eu não estou esperando um salário. Eu não estou esperando alguém que vai me dar um salário. Eu gostaria que nossos filhos tenham um souvenir de nosso país, que indique o que nós vivemos. Nós não precisamos lhe contar a história do esclavagem, como nós. Como nós, eu cheguei aqui, em França, o que meus filhos estudavam na escola. Foi o esclavagem que nós tivemos. Eu prefiro que lhe contar a história dos batidos que se manifestaram para a liberdade do país. Catino, em ela mesma, ela não tem educação. E, além disso, ela não pode educar os filhos. Porque quando você não tem educação, você não pode educar ninguém. Você não pode educar ninguém. Se você não tem respeito, você, no Cameroun, que os velhos foram diretos de todo o mundo todo, para contar aos outros. Como que os votos eram assim. Quando as caméras mostramam outra coisa, como eles estavam voando. Eu não faço parte dessas mulheres. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo de dançar à Nice. Eu posso dizer que eu pésse em poesia à Nice. Não apenas para os negros, mas para os negros também. Eu não tenho tempo de dançar à Nice. Eu não tenho tempo de dançar à Nice. Eu não tenho tempo de dançar à Nice. Eu estou vindo aqui. Eu estava minuto 30, eu estava vindo aqui. Eu estava vindo aqui. Eu vim de comer antes. Catino não tem dançar à Nice. Nós lhe temos impedido. E a polícia. E a polícia. E eu pedi a polícia que eu não queria que ela chante. Foi meu problema. Foi meu problema. Foi meu problema. Foi que eu não queria que ela chante. Para virar a polícia. Para virar a polícia. Porque isso não é uma cultura. Não, mas... Vamos a mesma. Tchou, Catino não tem tido a Nice. Eles colocaram as fotos, eles colocaram as coisas. Eles colocaram as coisas. Eles colocaram as poucas. Eles escolaram as foto, eles colocaram as foto, eles colocaram as foto. E eles colocaram as foto. Não tem tido a Nice. É uma filha de coincou a Nice. Você irá regretar o que você está fazendo. Porque quando o mundo, quando o Afrique não vai mudar, você fará melhor de você crescer as tombes para se enterrar antes. Porque ninguém vai te matar. É o seu próprio corpo que vai te matar. Ninguém vai te matar. Mas se o Afrique não vai mudar como nós estamos nos batendo para arrachar nossa vitória. Que o Afrique seja livre. É de isso que estamos falando. De a liberdade de l'Afrique. Então, quando nós terminamos por encontrar essa liberdade, você fará, como bons bons e bons bons, você fará os tombes para você mesmo e você fará enterrar todos os. Você realmente creia que mesmo que nós somos 50 anos, que nós temos 50 anos. Então, eu acho que o tratamento de Catino não é para nada. O tratamento de Catino é enviado. Catino é um pion. Escute-me bem. Eu vejo as coisas de avance. Catino é um pion. Catino é uma enviado para ver os lugares onde nós estamos. Onde nós estamos, onde nós estamos exatamente. Para enviar os pessoas e fazer o mal. Mas eu digo, em relação a o que me concerne, você vai encontrar o mal sobre o caminho antes de me atingir. Catino não é vindo para cantar. Catino é vindo para enviar. Catino é vindo para isso. Porque alguém que tem um crân, ele não vindo para se dizer que você não pode cantar. Então, ela faz sua missão. E como ela tem mais de 65 anos, ela é obrigada de fazer essa missão porque são seus últimos reais. vindo para o notá. Que, por isso, eu quero dizer. Contrairement a mim, eu não sou sem para dentro. E eu não me enviado. E eu não trabalho para ninguém. Qual trabalho, qual faz o buraco? Nós o pedi a pediá de vir ver os que são como eu. Na qual nível, pelo nível, nós podemos nos encontrar para fazer o mal fácil. É dessa missão que ela veio. Ela não veio para dançar, porque Catino não quer mais ninguém quer sua música, porque sua música não é instructiva. Você precisa de isso, você precisa de isso em seu cérebro. Catino não veio à Nice para dançar. Catino veio à Nice como um pion. E da mesma forma que ela partiu lá onde ela foi enviado. A polícia lhe ajudou, porque a polícia lhe protegia. Se não era a polícia, ela iria massacrar com as palavras, não com as mãos. Porque nós não somos sauvados para tapar. Mas o que nós fizemos, eu acho que é pouco. E se fosse realmente uma mulher que tinha na cabeça, eu tenho certeza que ela teria colocado as armas e iria. Mas como ela foi enviado... Porque o problema da francas maçôneria é que ela vem entrar. Como você vem entrar na francas maçôneria, você tem que mostrar as preuves. Tem que fazer as preuves. E então, eu preciso que ela faça as preuves para mostrar as pessoas que estão fazendo as preuves que ela é capaz de resistir na francas maçôneria. Então, eu te disse, Catino, onde você começou, eu terminou. Você, onde você veio colocar seu primeiro pé, eu já passei. Você veio como pion. Você volta como pion. E eu vou te dizer que lá, você não vai pagar o tempo de comer esse dinheiro. Faz-me confiança. Faz-me confiança. Porque você trabalha com o satanismo. Como eu, Eliane, eu trabalho com Deus. Eu não tenho nenhum salário. Ele tem que Deus que tem meu salário. Mas faz-me confiança. L'argent que você vai pagar, você não vai pagar o tempo de comer. Você não vai pagar o tempo de comer. Foi. E aí. Como você foi a presidência? Você veio ver onde nós estamos. Saito, eu. Era minha visão. E eu assim. Eu fiquei lá. E você não aconteceu o tempo de me falar, porque você não aconteceu o meu alimento de falarmos. Você viu como eu maitrise a política de Nice? Eu maitrise a política de Nice e a política de Cannes. Eles sabem que eu sou. Eles sabem quem eu sou. Jamais eles não poderiam me dizer que Mme Kolova Não, jamais Jamais Eu sou alguém aqui que os gente respecte Que tu as amado teu cul Para vir me mostrar E se eu não olhar para o culo como assim Então, faz-me confiança A gente vai pagar Para vir ver lá onde eu sou Tu não terras o tempo Eu compartilho as bíblas Eu compartilho as bíblas Eu compartilho as bíblas C'est a bíblas Que vai te botar Ta boca que ressemble A a boca do liévre C'est a bíblas que tu touches C'est a bíblas Que vai te casser Ta boca Ma boca, eu confio Eu não soube como você pense Mas eu tenho uma bíblas C'est a bíblas É a bíblas que conta É a bíblas que a bíblas Sacha que não há bíblas aqui Voilà E quando você vai jogar Você vai jogar em um restaurante Um restaurante caritativo Porque não é nem um restaurante normal É um restaurante 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 É nós estamos em Côte d'Azur Écií Écií, é a Côte d'Azur É não as pequenas manipuladas de Paris Éter Physical É a bolche de Fissan É simila mafia É um restaurante Asking holángים Éno É, ela vai prouver Már A M Chaik Sérgio A M Diz policiais L'heure de payer A Est-ce qu'elle paye les impôts Voilà Pour que Les policiers Sois payés Par minds Sois Par rapport a Moi que paye os impôts. Olha. Catino não tem joguinho. Vocês todos, vocês são os pequenos sardins que fazem o pequeno de RDPC aqui. Vocês conhecem todos os nomes. Vocês estão fazendo o mensagem. Vocês conhecem todos os nomes. E não façam de forma que eu vos meto para o feito. Porque vocês são todos pequenos fausseiros que voam as alocas familiares que amamem os homens aqui. Attention à mim. Arrête de mentir. Attention à mim. Eu já disse que eu sou alguém de net. E a polícia sabe. Os dois maires, o senhor de Cannes e de Nismes, eu sou alguém de net. Então, quando você mentir, mente ao nível do Cameroun. Não aqui. Então, eu continuo a ver as coisas como isso e mentindo que Catino não joguou. Catino não joguou aqui. Catino não joguou. Já no restaurant fazia a tamanho de 4 m². 4 m², havia 22 pessoas à dentro. Ela entrou antes que nós chegamos. Como? com 11 policiais Ela nunca cantou a Anis. Ou bem tirou um golpe de droga, é claro. porque nós nos joguímos a chovido a cerveja. Nós temos chovido a cerveja. Eu sou desolada que não é o culo que a gente choca Aqui em Nice, se você quiser Se você quiser, se você quiser Você lua alguma coisa Eu disse ao Bredalbião Eu poderia lhe pratar alguma coisa lá-bas Se ela é realmente uma verdadeira Mamãe, a minha chama Uma família que a trahido sua raça Uma família que a trahido sua raça Ela é perda Ela é perda E os pessoas que estavam na sala Não eram os boulos Não eram os boulos Eu posso citar o nome? Não eram os boulos Os boulos que falam o nome aqui Para dizer que há o tribalismo Não há o tribalismo É um pequeno grupo Que eu conheço todo o nome E que eu conheço toda a vida O pior é isso Eu conheço todos os nomes Você acha que você faz bem Os boulos do povo Os boulos Os boulos pensam realmente Que você diz Arrêtez Arrêtez Os boulos do povo Os boulos do povo Que você diz Os bbalos do povo Ogate E você me perguntou ainda por que eu sou lá. E é a mesma coisa com o Bia. Não tem nada a ver com o Bia. É um senhor que trabalha, que é fatigue, que é a vontade de se reposar. Então, o problema é com os europeus. Vamos gerar o problema com os europeus. O que você sabe? Você sabe que de Gaulle a liberado a França, a Londres, en Angleterre. É assim que se passa. Se você é tão bêta como assim, é lá-bas que se passa. É aqui que se passa. Para liberar a França, é aqui. São as pessoas que se derrotem aqui, que se batm aqui. O colon, o colon, o colon a sempre detenido a França. Ele sempre detenera a França. E não faz nada. Não, não, não. Quando o problema não é a teu nível, tu fermes a tua boca, tu vas t'assear, tu guardes tes enfants. Ele é 65 anos, de mesma forma que seu pai Bia, que é a bientôt 90 anos. É a gente que devem ir à la retraite. A musica, a musica, a retraite. Aqui, a musica, a musica, a musica, a musica, a musica... A música aqui, você não pode mais não voltar mais tempo. Você perdeu sua cota. Ela passou toda sua vida a montado seu cú no mundo todo. Você realmente acredita que as pessoas vão ir para ir lhe aplaudir? C'estiam de pequenos... Eles vão ver os criatórios de pequenos bebês. Como isso, você vai ver todos os criatórios das mulheres no Cameroun para ir comer. E são eles que vêm entrar na franc-maçonneria. Tem que eles testem suas ideias e testem que eles são algo. Porque eles são perdidos, não mais ninguém. Então, eles precisam encontrar uma família. Eles precisam encontrar uma família. Essa é a família da franc-maçonneria. Ela fala de Deus. Ela vai buscar as pessoas na igreja para levar eles lá dentro. Catino, o dia que eu te vejo com a minha filha, eu te digo, eu vou te maudir a jamais. Ela é já maudita. A jamais. Se você fala com a minha filha, eu prefiro mesmo que ela esteja em sua filha. mesmo que ela esteja em sua filha, não é grave. Mas, eu, meu sang, eu não treinei para as mentiras. Como eles viram bem, como assim? Arrêtez, hein? Nós estamos lá para nos batmos contra os filhos que estão na África. E você, você abre as minhas filhas. Quê que você sabe? Quê que você sabe, você? Quê que você quer dizer? Quê que você quer dizer? Ele mesmo que você conta algo. Quê que você sabe? Ele mesmo é já preso em seu próprio... Ele é preso em seu próprio peixe. Ele não pode nem sentir. Ele é preso em seu próprio peixe. Arrêtez de fazer o mundo. Nós estamos lá para se batre para vocês. Quê que nós vamos? Quê que nós vamos? Quê que nós vamos gostar de? Quê que nós vamos gostar de? Quê que nós vamos gostar de? Quando você me vê lá, você vê que eu gostar de gostar de? Ah! Eu vou falar com você, não? Ah, é pior que a maldiction, isso! Venha aqui, venha aqui! Venha aqui, você pode, venha fazer o que? Qualquer coisa que você conhece, você conhece o que? Não turem pessoas e atrapalhar. Esse dia, os filhos estão trabalhando e atrapalhar. Vamos falar, tem um que tem um que arrosa os balas em todo e os blancos estão atrás para filmar. E nós temos isso aqui em direct. Quando você não estava passando na televisão camerounais. Mas você é um cão como? Jusqu'o que você seria um cão? Você sabe, isso vai acabar. Eu fui para ficar durante 110 anos. E você verá a verdade. Eu vou falar com você. Eu vou falar com você. Mas agora eu vou falar com você. 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 É isso que você merece. Tudo que você merece. Ok. Eu vou falar com você. 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 Você é tão engargent. O cãoma você nghe? É isso. Ele eu dou o euro, eu te dou o equivalente de 10 euros, tu começa a insultar teu frio, tu vai tuer teu frio. De toute façon, ele vai avoir un bain de sang, e você vai ser rúchido. Voilà. Eu espero que ele me entende. Ele te entende bem. Ele está rúchido. Ele está rúchido. Ele está rúchido. Ele está rúchido. Ele está rúchido, e você abrir as mães. Se você não tem nada a dizer, tais-te. 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 Que é isso mesmo? Que é isso mesmo mesmo? Porque isso não é que tu peux. Você não tem que ter que ter que ter. Agora você irá querer me chamar de? Quando você irá fazer uma substantial estudio... Eu digo... Eu digo que eles também poderiam todos esses para a mensagem. como não, se transformar em um força do que eu falar em uma empresa e bem que nós vamos organizar, vamos fazer um país de vida e todo mundo vai lá para para tentar guardar seu agente E vamos ver... A família que está no ventre Nós estamos aqui para ajudar vocês para que vocês possam comer normalmente E vamos ver como vocês vão ver... Quando a bola vai tocar na cabeça de alguém lá tudo vai refletir 100 vezes Continua! Continua! Se nós, a diaspora, se nós baixar as mães Se nós baixar as armas Ele me faz isso Para o que vocês podem ver? Para você! Para eu a gente que vocês são bem Que vocês são tão brilhantes como seu c** Não é impossível dizer que vocês são tão ridículas Mas é impossível de entender que as pessoas são tão idiotas E eles são tão idiotas Os français têm a liberdade a liberdade a liberdade não se dá para mas mas a liberdade quando ela é feita na dictadura ela se arrache continua a falar bêta a liberdade a liberdade todos esses gente é como isso aconteceu a liberdade a liberdade a liberdade um sem apenas a a a a Ela vai fazer isso, ela vai fazer isso. Vem fazer isso aqui. Vem fazer isso aqui. Vem fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui. Os pobres de gente que desfilem pacificamente. Tudo o que você me vê é enregistrar, todos os mensagens são enregistrados. Quando você vê lá, eu sou enregistrado à la mairie como uma patriota. Você compreende? Tudo o que você envolveu lá como mensagens, é enregistrado aqui em Côte d'Azur. Eu sou patriota. Eu já fiz a prisão por isso. E lá, não era mesmo com relação ao Camerún. Mas com relação ao Camerún, eles não podem me meter em prisão porque eles não estão olhando. Vem fazer isso aqui. Vamos fazer o que lá? Vamos fazer o que? Bande de con. Eu estava toda a noite, a falar aos filhos toda a noite. Quando você beijou, talvez. Quando eu estou lá, você acha que eu realmente... Eu boi a l'eau do robinê. Rua, eu boi a l'eau do robinê. Olha, olha, quando eu tenho vontade de beber, eu me prendi um vinho. Eu me prendi um vinho ou um champanhe. Olha, eu não preciso ir longe. Eu vou abrir o frigo, eu tenho o champanhe, eu tenho o vinho. Olha. Quando você não tem nem o vinho. Você não tem nem o vinho. Você não tem o vinho. Você não tem o vinho. Mano você não tem a vinho. Você não tem a vinho. Você não tem ponto as posicionado. Você não tem a vinho. Mas eu não tem que se fôs bem lá. Mas eu eu não tenho pinos Sadly foi e virir. não há nada, não vamos passar a mão, faça algo o pior é que eu falo a mesma língua que esse cão lá que me insulta não é outra raza, não é outra raza que me insulta é a mesma raza, é a minha raza que me insulta o que as pessoas saíram de gants, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso porque o sang que coulou nas veines é a mesma coisa que coulou nas veines de Mbamenda, de Mbamileké, de Mboulou, de Machado a mesma nourritura que a vécu, a respirado, a mesma raiva a mesma raiva, a mesma raiva a Mbamenda, você diz que há a paz você diz que há a paz mesmo os policiais, os boulos, os boulos, os boulos, os boulos, os boulos o sang coulou, o sang é emprimente de todos os boulos e isso é a paz você fala de paz, porque você te deu 100 mil francs 100 mil francs, você mora em dois, você chia, você não tem nada não tem nada, os boulos tem nada não tem nada vocês lindem a uma malucação? nós pedimos de você, vocêangers, você pegar pessoas, se fazer mal os boulos, eu não vou fazer isso, eu tenho que falar, peraí O que é isso? Os americanos e todo esse mundo, eles querem que nós... Concentre-te! Eles querem que nós, primeiro, exprimos nossos mecanismos. Antes de nos ajudar... E nós não podemos nos ajudar se nós mesmos não avançamos. Nós não temos contribuído, nem canto, nem machin. Nós não temos contribuído. Eles passam ao poder, eles não me conhecem. Eles não me conhecem nunca. Eu não me conheço, eu não me conheço. Eu gostaria que quando eu entrei no país... Que eu posso saber... Uma route! Eu sou em Europa, eu não me manque de nada. Eu prendi um bus... Eu sou em Europa... Todos meus irmãos são europeus. Você compreende? Eu não me manque de nada. Eu não me manque de nada. Est-ce que eu preciso vir aqui para você? Para você fazer um prazer? Mestre, quem você fez isso? Ele se sacrifica. Ele precisa que você se casse antes de entender ou o quê? É como essa dame que falou em frente a você. Porque eu não me mostro meu visado. Ela me mostro seu visado. Então ela se sacrifica. Eu não quero mostrar meu visado a uma igna. Eu não me mostro meu visado. Mas ao menos... Você sabe o mensagem que eu não quero fazer. Eu não quero mostrar meu visado a uma igna. Eu nunca fui em casa, eu nunca fui em casa. Essa é uma igna. Eu nunca fui em casa. E até mesmo se você est saí. Olha o Google que você tem lá É os juíves que commande o mundo E nós temos a chance D'être com os juíves nois Que são os Babiléqués Nós temos essa chance E essa chance Você quer crachar sobre os juíves Você vê os juíves que commande o mundo E Deus nos deu de nosso lado Os juíves nois Que são os Babiléqués Olha, d'accord? Contacte, lisez Vocês me fazem orgulho A minha bateria me fatigue já Então... Não, não, não. Você quer falar de Babiléqués O que você quer falar? De casse foda, un pouco De um moneia, tudo o que você tem lá Você é traz lá? Por que você quer falar de Babiléqués? Por que você quer dizer? Vamos a não precisar de Babiléqués Não é necessário Você pode trabalhar Já comecei? Depuis que eu sou nesa Porém, eles não seeremyam. Esses sãoiam? Vi não se STARÙ! LES Gized pourquoi, eles queriam fazer coisas para pagar esse país! Depois, eles não nos guardam nem para rancumos! Eles não estão rancunos! Se eles eram realmente rancunos, venham diga! Eles são d'affaires todos os mundo todo. Se eles eram brancunia, eles se retardam aos outros e eles. Se eles eram brancunia, infelizmente eles não eram brancunia. Sabemos que eles estavam en Marcela, eu não entendi. Ele estavaubbyando. Ele estava fechando. Um cara, um belga, que era ao governo, ele disse que estava de designa. Ele viu o que eles estavam fechando. A verdade o meu o que vocês estavam falando do meu direito. Eu compreço porque eles estavam fechando lá. um filho que osam sair a saída do meu brilho que você se sente quando esteja fez de ser o que ele estava hoje ele não estava nem deixando de se fazer mas não é isso mesmo não 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 não, não não tem o que isso é a súa eles são tão fracassados que não sei mesmo se deve secouar seu corpo com as mãos se deve secouar seu corpo com as mãos se a possibilidade de secouar o cérebro mesmo se fosse um pygma que eles estavam colocando lá é tudo nós já votamos para o pygma você já viu em que país? 36 anos 36 anos isso vai ser mais claro 36 anos tudo lá vai ser desfazado em algumas minhas mas onde vai? a desfazado é muito longe é desfazado é desfazado é desfazado não sei se você já sabe mas você não vai comenta incrível você quer dizer que você está aqui antes que você me levou eu tenho um prazer que você não sei que você não sei se é desfazado não pode nega não sei se você não aprendeu a escola mas diga no google para prestar algumas coisas não é interví d'apparrar Não é necessário aprender. Mesmo que você tenha 100 anos, você pode aprender. Você pode tentar encontrar soluções para a vida. Est-ce que isso é importante? Não há nada a aprender. Bom, eu tenho a bateria que vai se descargar. Os filhos que voam ir lá para ir lá... Eu mesmo tenho medo de Catino. Eu juro, eu sou da tom da minha mãe. Você não tinha medo de Catino. Você sabe, eu sou uma mulher de francês, mulher de italiano. Eu tenho tentado os dois. Eu não tenho vontade de me encerrar. Você compreende? Todos que estão aqui, eles me conhecem. Todos sabem que eu nunca esperava que alguém achasse uma cerveza. Ao contrário, em volta, eu vou achar. Então, faz atenção. Fê muito atenção. Por que você estáужendo lheita. Você está dizendo que você está dando... Você ganhara sua vida à a sua vida, a sua vida a sua vida. Eu sempre ganhara sua vida à sua vida, meus filhos. Ela que fala lá, ela é como eu, ela gira suas coisas aqui. Nós somos mulheres. Você pode se meter na cabeça alta. Você não espera que um homem vier nos dones alguma coisa. A sinceridade dos livros de fatos. O que é isso você vai dar? O que é isso vai dar? O que é isso vai dar? É isso vai dar. Nós vamos falar como se não falar. Porque nós teus tios pachados, porque nós teus tios, porque nós teus tios 100 mil francs. Isso vale 10 minutos. Você vai vir com o malheur? Quando isso vai vir, eu posso dizer que... Eles estão tentando de fugir, e você está lá? Olha o Bongo, como se chama? Ali Bongo, ele não está lá. O Gabon, ele não está lá. O Gabon, ele não está lá. O Gabon, ele não está lá. Você sabe o que aconteceu no Gabon? Você sabe o que aconteceu no Gabon? Você já viu que o presidente da República, ele não... Ele não diz para a sua população. Um país... Um país... O que é o país? Ele não está lá. Ele não está lá. Ele não está lá. Ele não está lá.